O segredo do jiu-jitsu do Hélio Grace. Qual é o segredo do jiu-jitsu? É que qualquer caninha morta pode fazer o que eu faço. Dois que saibam servem para o controle. E os movimentos que nós fazemos são movimentos simples e objetivos. Outra parte que eu considero Hélio Grace é a figura humana. Cheio de filosofia, espírito de justiça. Desenvolveu também uma alimentação aprendida também com o irmão Carlos Grace. Os males da saúde entram pela boca. Não como nada que não faça bem. A maioria das pessoas come as coisas que gostam. Eu só como as coisas que fazem bem. Pode dar a vontade de me dizer, eu fico sem querer, mas não fome. O que o senhor gostaria de ser lembrado? Difícil porque ser lembrado pelo próximo é que tem que perguntar a ele o que ele acha de mim. O que eu acho de mim? Ele é um exemplo de vida, de dedicação, de respeito. E o meu pai é tudo. Ele, pra mim, ele é o mentor da minha vida. Obrigado por tudo. Alcançar tudo na minha vida. E a gente é um momento. Fizeram o hélio um chefe extraordinário, um dos grandes homens que o Brasil produziria. Um indivíduo bem intencionado. Mas se está certo ou não, não sei. Só os outros podem de ver. Eu vou ter feito uma coisa que é a dignidade que eu vou fazer. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Daqui a ver o que eu fiz, se os outros estão aproveitando ou não. Digo, é que o homem tranquilo é um homem tolerante. Não há por ser o cara me chamar de feio, de velho, de maluco, de idiota. Eu quero dar a cara, porque eu acho engraçado nisso. Desde que ele não me agrida, eu vou responder sem receio. E geralmente uma resposta bem dada faz o agressor pensar duas vezes. E a sombra que eu disse a você há pouco. É moral, não é física. Porque eu tenho centenas de homens de idade que tem talvez mais coragem do que eu. Porque eu ainda me sinto assim, eu também estou coroa. Esquecido também estou coroa. Treat all things as spirit. Realize that we are one family. They're the Kennedys of the Tap-Out, the Barrymore's of the Octagon, the Rockefellers of the Choke-Hole. ," Marcia y Gavrocks." Marcia y Gavrocks. Marcia y Gavrocks. Marcia y Gavrocks. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que? O que é? O que é isso? O que é isso?